A gente abre a edição de hoje falando sobre o acidente fatal entre um ônibus com mais de 40 passageiros e um caminhão que deixou muita gente preocupada. Já é o segundo caso em menos de dois meses aqui na região. E quem precisa viajar de ônibus tenta evitar pegar a estrada durante a madrugada. Cleusa e Noelita são irmãs. Elas sempre viajam juntas e têm o mesmo cuidado. Nunca pegam a estrada durante a noite. Tenho medo. Por que a senhora vê acidentes que acontecem com... Isso, porque a gente vê muito acidente, né? Então, ficamos com medo, assim. É muito mais perigo, né? A gente quer viajar mais tranquilo durante o dia, né? Na madrugada desta terça-feira, a frente de um ônibus ficou destruída depois de bater na traseira de um caminhão. 41 passageiros estavam no veículo que saiu de São Paulo com destino a Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. O acidente foi na rodovia Marechal Rondon, próximo a Guararapes, no noroeste paulista. Sete pessoas ficaram feridas e o motorista morreu na hora. O motorista pode dormir, pode vacilar, porque tem muitos acidentes que acontecem, né? Tem muito caminhão. Tem muito caminhão, ainda mais por uma região, que minha mãe está vindo agora. Estou preocupada, porque minha mãe falou que ela ia chegar a 10, 10 e meia. Até agora não chegou, está atrasada, a gente não sabe o que aconteceu. A preocupação dos passageiros não é para menos. Não faz muito tempo que um acidente como esse é registrado aqui no interior de São Paulo. No mês passado, um ônibus que fazia o mesmo trajeto de São Paulo, com destino a Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, bateu na traseira de um caminhão no meio do caminho. O motorista também morreu na hora e 35 pessoas ficaram feridas. Tudo aconteceu durante a madrugada, próximo a Lins. A cabine do ônibus ficou destruída. A polícia civil abriu inquérito para apurar as causas dos dois acidentes. Nós entramos em contato com a aviação São Luís, mas até o fechamento desta edição não tivemos retorno.